Fala galera, bom dia, bom dia, boa tarde, tudo na paz? Pois é, porque aqui a história continua, tá? A nossa placa de ontem, galera, olha só como é que tá ficando aqui. Agora que o meu cinegrafista chegou aqui, aí eu não queria ficar meio envolvido gravando e fazendo ao mesmo tempo o meu trabalho, senão eu ia embolar. Então eu quis já mostrar pra vocês hoje, já como tá ficando já, depois dela esculpida, tá ligado? Olha aí, agora faltou, eu só vim pra esse lado de cá, né cara? Ó, vou começar a trabalhar essa parte. Tô aqui com a minha corribona da elite aqui da Carpintaria Nazaré. Olha o trabalho que toda ela fez aqui. Hoje só tô usando mesmo aqui só da Carpintaria Nazaré, que é essas duas aqui. Hoje eu não estou usando o meu cachivinho, porque geralmente eu uso o meu cachivinho pra limpar em volta das vidas. Agora eu tô usando essa pra limpar. E essa aqui, cara, pra dar essa espécie de acabamento, pra tirar isso aqui, ó. Eu vou com ela aqui, ó. Ó. E aqui assim, ó. Tá vendo? Aí limpa tudo isso aqui. Esse café daqui. Bota pra cá. Aí. Fica assim, ó. Então essa limpadinha, galera. Queria eu estar mostrando pra vocês desde o começo aí, que tá fazendo a nossa plática. Até porque, até porque aqui é o segundo, né? É a segunda parte lá daquele vídeo lá, de ontem. Mas enfim. Eu vou ter que coloreir essa placa. Aí eu vou mostrar pra vocês hoje ela ainda aí toda finalizada. Depois... Depois que eu acabar aqui, eu vou fazer essa placa aqui no fundo escuro. E vou lixar e mostrar pra vocês ela lixadinha. Hoje essa daqui eu vou mostrar a lixada. Por quê? Pra vocês verem como é que essa madeira vai ficar muito linda, tá? Essa madeira aqui é aquilo que eu falei no vídeo de ontem. É jadeira. Ó. Você vem aqui. Aí quando você, galera, perto do desenho, a batida diminui, tá? Timóteo é o nosso cinegrafista aqui hoje. O Maicon tá fazendo outro trabalho em outro local. Fazendo uma espécie de faculdade aí. Mas nós estamos aqui, tá? A todo vapor. E o sol tá muito que bonito aqui em Macaé hoje. Muito lindo. Aí você quer adquirir um casal de goiva dessa aqui, cara? A grande e a menor vai fazer esse acabamento. O número da Carpindaria Nazaré que eu passo a vocês todo dia. 22 é o prefixo. 98805-2645. Você vai falar com o Reniudinho. Reniudinho queridinho. E o Judiciário é a esposa dele, né, cara? Fica atendendo aí no zap. Um abração pra todos os nossos amigos inscritos aí do nosso canal. E essa galera maravilhosa, abençoada por Deus, que tem chegado a cada dia aí e mandado mensagem pra mim. Por que manda mensagem pra mim? Porque o meu zap aqui, cara, não é apenas restrito. Ele é aberto pra toda a galera do meu canal. É o 2299869-4289. Por quê? Se eu estiver ensinando você aqui a fazer aqui na prática, e você quiser tirar alguma dúvida assim, depois que o vídeo acabar, cara, você pode me chamar no zap, cara. E aqui nós estamos aqui pra atender. Na humildade de Deus, hein? Estamos sempre juntos. E como eu falei, cara, o dia hoje tá muito bonito, tá? Estou fazendo o desenho desse cavalo aqui. Até porque o cavalo mesmo da vida é real, que é aquele cavalo de verdade, aquele cavalão que você tá acostumado a montar aí, e colocar uma carroça nele, até uma cangá, e eu botei ele pra puxar a moína. Se ele soubesse a força que tinha, jamais ele deixaria você fazer isso com ele. Se o cavalo, o boi, soubesse a força que ele tinha, cara, se ele tivesse inteligência pra saber isso, ele jamais ia puxar a moinha, ele jamais ia carregar a carroça, ele jamais ia querer comer nem matinho. Mas Deus não deu entendimento pro cavalo, até porque existe uma história na Bíblia, que teve uma jumenta que falou, tá? Deus abriu o entendimento da jumenta pra falar com um profeta chamado Balaão. Quando o isólio do profeta estava com escama cego espiritualmente, ele não estava tendo olhos pra enxergar o que a jumenta Deus permitiu que enxergasse. Porque ele saiu pelo dinheiro com que ele estava sendo pago pelo rei da época, pra imaludituar o povo de Israel que estava em uma certa campina ao redor da cidade que cercava aquele palácio daquele rei tão lavarendo. Então, cara, ele recebeu uma espécie de dinheiro, né, cara, de contia, pra ir lá amaldiçoar aquele povo. Mas na ida, cara, daqui pra lá, o profeta foi ali, ele disse que a jumenta empacou, parou e não quis mais andar. Então ele só batia, batia, batia na jumenta, batia e xingava a jumenta pra jumenta andar. Tem que ter uma hora, cara. Que a jumenta encostou ele entre a parede lá das pedreiras, né, cara? E ele bateu mais na jumenta ainda. A jumenta pegou a bíblia disso que a jumenta falou com ele. Homem, você não viu o anjo que está na minha frente, o tamanho da espada dele? E ele me falou que se ele, que se a gente ultrapassar mais um passo aqui, ele vai cortar o seu pescoço. Cara, imagina aí. Um ser humano ver um animal falar. Ele caiu, cara. Ficou meio que crazy aí, meio apavoroso, né, cara? Porque era pra ele estar vendo o que a jumenta está vendo. Ele era homem, tinha que estar com intimidade com Deus pra estar vendo o que a jumenta estava vendo. Mas ele estava cego, ganancioso pelo dinheiro. Então, cara, quem anda ganancioso pelo dinheiro às vezes não vê as pessoas que estão do lado dele. Não ama a família. Tem pessoas que estão hoje aí, cara. Como eu falei que o dia está tão lindo aqui, mas tem pessoas que estão morrendo, tá? E ninguém está sabendo. Porque as pessoas só vêem a outra por fora, só vêem só o físico, só vêem a cor da roupa, só vêem a beleza das pessoas e as palavras delas, mas não sabem o que a pessoa está enfrentando por dentro. Às vezes somos uma espécie de espetáculo, tá? De paiaço. Vivemos dentro de um circo, dentro da gente mesmo, e a gente não fala para que ninguém venha se escandalizar, porque existem muitas pessoas que acreditam em você. mas até Jesus ele sentiu pavor, tá? Ele falou um dia com os três discípulos dele, ele chamou Pedro e Tiago e João e falou assim, olha, hoje eu estou sentindo pavor, a minha alma está angustiada até a morte. Por que disso, cara? Pressão. Você é pai de família, você trabalha para a sua família, você doa o seu tempo, doa a sua vida, você... Todo mundo pode adoecer dentro de casa, menos você, cara. Menos você. Por que? Se você adoecer, tudo para, cara. Tudo para. Os boletos não param de chegar. As contas, as preocupações do lar, é tudo do homem, tá? A mulher tem um trabalho de cuidar da casa, o homem, de manter ela, de ser o mantenedor, de ser o provedor da casa. Deus é o provedor do homem, o homem é o provedor da sua casa. Então, se quando um homem pai de família adoece, a casa dele passa por privação, tá? Se ele for pobre, se ele for que sou um cara humilde, mas existe pessoas aí que mesmo sendo milionário, às vezes, quando a... está em uma decadência tão perdível, ele acaba vendendo tudo para se manter vivo. porque o bem maior é a vida que Deus deu de graça. Então, a oportunidade só tem quando a gente vive na terra, saiu da terra, foi-se embora a home space, foi-se embora as oportunidades. Então, tem pessoas que vivem dentro de uma casa carregada de pessoas, de filhos, de mulheres, de amigos, e ninguém vê que a pessoa está indo embora. E pior que você vem dando sinal, né, cara? Mas ninguém vê. E às vezes, nem você mesmo percebe que você está morrendo. estamos indo embora. Estamos morrendo e ninguém está percebendo, cara. Porque as pessoas só vê a sua fortaleza, só vê o seu grito de vitória, mas ninguém vê o seu grito de desespero. Por quê? Jesus teve coragem de se abrir, né, cara? Sabe por quê? Porque ele sempre foi a verdade. Mas existem homens, mulheres, que têm medo de contar a verdade, né, cara? E quando você chega a contar, você é chato, ninguém te tuleira, as pessoas falam que sua voz está enjoando. Tem outros que falam que está tudo bem dentro de casa, mas quando você chega, começa o inferno. Tem pessoas assim, cessadas, cara. Pessoas sagazes, pessoas que só gostam de você enquanto a pessoa está se revindo ela. Não gostam de ouvir a verdade. Estamos indo embora essa nossa geração de pessoas sábias. Pessoas simples e apaziguadoras porque os valentões vão mais cedo, mas os medrosos vivem mais do que os valentos. Então, os jumentos, o cavalo, ele fica na delas ali, né, cara? se alimentando de mato, de milho, bebendo água na hora que ele, na hora passada, porque o animal não se alimenta na hora que ele bem quer. Nem bebe água na hora que você bem quer. Na hora que ele bem quer, melhor dizendo. É na hora que o dono quer. mas você pode se alimentar, pode beber água na hora que você bem quiser. Mas às vezes porque dos problemas passa a vontade, né, cara? Você perde a vontade de comer, de se alimentar, de beber, de se banhar, de visitar amigos e até trabalhar. Porque você está indo embora, ninguém está vendo. Pressão psicológica, pressão mental é pior do que a fraqueza física. Porque para a fraqueza física tem remédio. Mas para a fraqueza espiritual, ninguém na Terra pode te dar um remédio. Só Deus. E às vezes, mesmo você sabendo que só Deus, você procura e às vezes você acha que Deus está longe de você. É porque o problema, cara, é seu. Deus te dá força. Mas quando você pensa que está sozinho, Ele está ali para te ajudar. Ele nunca distancia de você. Todo homem na Terra tem Deus. Às vezes as pessoas falam porque nós somos de Deus porque não é papai igreja, não. Todo homem na Terra, ele pode ser o marginal que for, ele tem Deus sobre a vida dele. Sabe por quê? Ele só para de ter Deus no dia que ele morre. no dia que ele fez alguma coisa que tirou o Deus do sério e Deus tirou a mão de cima dele e permitiu que o Espírito da morte dissipasse ele através de alguma coisa. E a Bíblia fala, não deu seus anos aos homens através de uma briga, através de uma discussão em trânsito. O camarada tem 40, 50, 60 anos. Viveu, tem uma vida legal, tem uns filhos, tem uma mulher maravilhosa, uma família legal. Acaba querendo discutir, rapaz. Aí vem alguém que não tem nada a perder, que acha que não tem nada a perder e dissipa a vida daquela pessoa. Então, por isso que a Bíblia fala, não deu seus anos aos homens. A Bíblia fala que os mansos é que darão a terra. Então, leva a sua vida em mansidão aí. Estamos sinalizando a nossa placa aqui hoje, galera. Até porque esse vídeo nosso não vai ser muito demoroso, tá? Vai ser muito demoroso. Pra não ficar muito grande, pra você assistir até a parte dessa madeira, cara, ela é muito grossa. Ela tem aí quase 8 centímetros de grossura. Eu poderia cavar muito ela, pra as letras ficarem tipo saindo bem pra fora. mas o preço seria o mesmo. O preço que é uma placa bem funda é uma placa meio rasa. Então, eu tenho experiência com isso. Então, o pandeiro que toca em uma festa toca dentro de casa. Então, se você não souber tocar, não desafie o instrumento. Como assim? Experiência. real. Aí, estamos aqui meio que no dia caloroso, né? Olha como eu faço aqui na na orelha do cavalo, galera. Deixa esse relevo aqui, aí usa esse formão aqui da Nazaré, pra dar um relevozinho pra aí em cima. e é desse jeito, cara. Aí, eu acho que eu já finalizei aqui. Ó. Rápido, hein? Se ligou aí, galera. Ficou legal, né? Por quê? Eu já venho trabalhando dando acabamento. porque esse formão aqui é formão de acabamento. É tipo um goiva pequeno, tá vendo? Que você trabalha com essa grande que faz essas marquinhas e essa outra pequena você passa em volta das letras aqui, ó, pra limpar todos aqueles resíduos da madeira, né, cara? Que fica aqueles gravetão, ó. Pronto, cara. Tá chão de bota. Agora aqui, galera, eu vou ter que pintar de escuro agora, tá? Aí, vou mostrar essa placa pra você, galera, depois que já tiver lixadazinha, tá? Então, galera, agora eu vou fazer a tinta escura aqui, de eu pintar o fundo de preto. Xadrez, tá vendo? Isso aqui tem o mesmo corranho. Aí eu vou preto, tá vendo? Ou xadrez preto. A quantidade vinha de água aqui, cara, aí, água, ó, pra você fazer. E nessa placa aqui hoje, eu vou usar só a água. Por quê? Eu vou despejar ela aqui dentro, aqui dessa lata aqui, que já tem uma nata de tinta com a tinta acrílica, né? Que não vai deixar com que esse xadrez fique meio que soltando, boa, né, cara? Aí o que eu vou fazer, geralmente eu faço com cola branca, casco-reixo, mas eu não vou usar casco-reixo, só vou usar água ali. Aí deu uma mexidinha, tá ligado? Ó, que eu já fiz. Aí vem aqui dentro, cara, vou tirar meu cincelto pra não melhorar o cabo e jogo aqui, ó, ó, tá ligado? Já eu ouvi isso falar, aí eu vou mexer aqui dentro, tá, 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 aí veio pra aqui, cara, tá no fundo, ó, como fica pressão, cara, ó, ó, tá em volta aqui, porque esse cavalo, cara, ele vai ser só invernizado, dá toda madeira, né, cara, mas as letras vão ficar na cor, branco e amarelo, branco e hielo, amarelo. Então, mas eu vou mostrar pra vocês essa placa aqui, finalizada só na lixa, tá bom? Tá com dentro do nosso assunto aqui de hoje. Somos a arte, você é a arte, você pode fazer esse trabalho aqui através da sua persistência e através do seu querer também. Aí você que é mulher, vai lá, esse serviço é só pra homem, não é só pra homem, é pra quem quer fazer. Aí você que é garotão aí, de 15, de 14, de 16, qual que é a idade aí que queira, já tem força pra bater na marreta aí. Sem falar, esse serviço é só pra adulto não, esse serviço aqui é pra quem quer fazer. eu aprendi com 13 anos. Então, nada difícil pra, pra quem quer iniciar uma bela arte. Tá ligado, galera? Aqui dentro eu pinto aqui, parará, parará, com certeza a lixa vai entrar aqui, a lixa ali. Ó, aqui dentro, eu vou pintar assim, por aqui, a lixadeira vai pegar por cima, e vai fazer aquele grau, delicado, galera. Tá vendo que eu tô pintando em volta logo aqui, só pra você ver mais ou menos, como fica depois de, de lixado, tá? Tá deixando o cavalo aqui, e ficou, ao derredor dele, um pretinho. Aí, aqui dentro, que é a boca dele, cara, eu pinto também, aqui dentro da, da, da broca do narizinho, aqui eu pinto, bicho, eu pinto também, ó, então é isso aí, galera, então já, já eu vou mostrar pra você aí, essa placa já, lixadinha, falou? E aí, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se ligou, galera, como é que tá ficando nossa placa linda aí, cara? Aqui depois eu vou invernizar ela todinha aqui, tá ligado? Vou pintar essas letras aqui, ó. Na cor branco. E essa aqui é amarela. Mas esse aqui é o nosso vídeo de hoje que eu tô fazendo pra você aí. Pra você se ligar mais um pouquinho com a nossa placa de ontem aqui, tá ligado? Então, o Timóteo vai tá mostrando pra você aí. Vai mostrar aí, Timóteo. Na moral, pra eles aí. Ó, eu chego aqui, ó. Fico aqui. Ó. Mostra de frente aí, Timóteo, pra galera ver aí. Essa galera maravilhosa que Deus tem nos dado a cada dia. Ó. Esse é o nosso vídeo de hoje, tá bom, galera? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. Felicidade é pouca pra vocês, tá? É vida ampla, constante. E uma bênção aí de Deus aí. Sacudida e transbordante. E decalcada. Sacudida, decalcada e transbordante. É a bênção de Deus pra vida de cada um de vocês aí. Vou mostrar mais ou menos aqui, ó. Ó. Tá vendo? Olha a cara do cavalo. Aqui depois, aqui, ó. Quando eu invernizar. Eu vou pintar isso aqui, galera. De marronzinho aqui, tá ligado? Mas isso aqui não vai mostrar nesse vídeo aqui. Até porque o cliente tá chegando. Só tá me ligando toda hora. Ah, eu não posso ficar aqui, tá ligado? Gravando. Mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. Muito que obrigado de fazer parte do nosso canal aí. Tá vendo? Três metros de comprimento tem essa placa. Ela é da mesma madeira dessas mesas aqui, ó. Que nós faz aqui, ó. Tá vendo? Da mesma madeira. Da mesma madeira daquela mesa ali, ó. Tá vendo? Da mesma madeira dessa mesa aqui também, ó. Três metros de comprimento tem aquela placa. Aquela mesa ali. Então é isso aí. Deus abençoe. A todo tempo. Deus é bom. A gente aqui não presta. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Estamos aí a todo vapor. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.